Olá, meus amigos! Salve Maria Imaculada! Outro dia eu recomendei este livro aqui, A Verdadeira História da Inquisição, do autor italiano Rino Camilleri. Eu recomendei esta obra, cerca de 160 páginas tem esta obra, tem, no caso, capítulos breves, trazendo fatos muito interessantes sobre a Inquisição, e bem como destrói aquelas falácias, mentiras e propagandas anticatólicas sobre a Inquisição. Hoje eu quero recomendar uma outra obra também abordando a Inquisição, mas de uma ótica bastante diferente, esta obra aqui, A Inquisição em Seu Mundo, do João Bernardino Gonzaga, com o prefácio de Dom Estevam Bittencourt, esta obra aqui, da editora Quadrante. Esta obra aqui, no caso, não analisa apenas a Inquisição, ela analisa todo o entorno da época da Inquisição, fatores culturais, políticos, econômicos, religiosos, científicos da época, o que estava em questão na época das Inquisições. Esta obra aqui. Esta obra é um complemento desta obra. Esta obra aqui, ela vai explicar a questão da Inquisição, ela vai introduzir você ao assunto da Inquisição, e bem como vai destruir as mentiras anticatólicas que contam sobre a Inquisição. Este livro aqui, em capítulos breves, Rino Camilleri, traz uma excelente explanação de cada situação da Inquisição. Primeiramente, aquela mentira lá, que dizem que a Inquisição matou milhões de pessoas, ele já mostra aqui uma tabela que não foi nada disso. E esta obra aqui, do João Bernardino Gonzaga, ela vai, no caso, trazer mais a questão da ligação histórica, sociológica, econômica, política, científica, dentro de fatores, inclusive, religiosos, que a Santa Igreja Católica foi colocando na época da Inquisição. Então, este livro aqui, no caso, ele é maior, e ele, no caso, vai trazer mais detalhes sobre a época. Então, são livros complementares. Tenho aqui outras obras sobre a Inquisição, mas eu recomendo que vocês comecem a leitura por estes dois. Este aqui, do Rino Camilleri, e este aqui, do João Bernardino. Ambos muito interessantes, que vão ajudar você a aprofundar este assunto. Porque, até hoje, me pedem vídeos, dicas de livros, sobre questões de Inquisição, cruzadas, e tantos outros assuntos que cercam a questão da história católica, a história da Santa Igreja Católica. Isso daqui, no caso, ele faz, inclusive, uma análise da situação de cada país que aconteceu na Inquisição. É muito interessante para que você leia e compreenda por que foi necessário, em tal situação, em tal data, a Igreja Católica agir dessa forma ou de outra forma. Porque ela não agiu de outra forma, sendo que ela agiu daquela outra. Ele explica exatamente isso. Isso que é a questão. A Inquisição em seu mundo. É um assunto, inclusive, que vale a pena estudar. Com uma certa complexidade, inclusive. Tá bom? Fica aqui a dica destes livros. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para receber a notificação de vídeo novo. Faça parte do nosso grupo no Telegram. O link está abaixo na descrição. Precisa falar comigo, arroba Ribeiro Católico no Instagram e arroba Ribeiro Católico no Twitter. Também estou por lá. Forte abraço. Fiquem com Deus. Salve Maria Imaculada. Viva Cristo Rei. Reze bastante. Até breve. Fiquem com Deus.